Fala pessoal, aproveitando a oportunidade que estamos aqui na vistoria para a terceira etapa da Mitsubishi Cup aqui na cidade de Indaiatuba nós vamos aqui gravar um vídeo para vocês mostrando um pouco das diferenças da Triton Sport com a Triton Sport R isso aí, mostrar um pouco da versão de rua versus a versão de Rally vamos lá, primeiro que a gente tem um carro, esse é um carro de rua né, embora ele esteja aqui adesivado, já está com guincho mas é um carro 100% original né, enquanto a gente tem aqui o carro de Rally que ele recebe algumas diferenças né, que o regulamento permite em relação ao carro de rua né basicamente nós temos toda a parte capô, paralama e as laterais de caçamba tudo isso em fibra né, em material composto então bem mais leve ó, dá para ver até pelo barulho, aqui é fibra, enquanto aqui é lata tá, então essa é uma diferença aí buscando peso né na parte estética os dois carros são muito parecidos até por regulamento ele tem que ter o carro de Rally 100% da característica do carro original uma outra diferença bem visível, o sistema de trava de capô né, que é o sistema rápido no carro de Rally enquanto o carro de rua é aquele sistema que vocês estão acostumados lá de cabo de aço para abrir o capô falando um pouco aqui, aproveitando já da suspensão, os dois carros tem a mesma geometria de suspensão porém no carro de Rally, além dos reforços né, nós usamos aqui dois amortecedores por roda e esses amortecedores são pressurizados, dá para ver ali a garrafinha dourada dos dois lados então dois amortecedores por roda e uma suspensão com reforço, apesar de ter a mesma geometria vamos lá ver na suspensão traseira, fica mais fácil aqui comparar né está aqui no carro de Rally, dá para ver aqui um amortecedor na frente e o outro então dois amortecedores por roda, em diferença do carro de rua vamos lá na caçamba, aproveitando nós estamos aqui atrás a caçamba também, o carro de Rally, não tem a parte interna da caçamba visando aí alívio de peso né, e também o melhor fluxo do ar vamos agora para a parte interna, acho que aí está a grande diferença entre os dois carros né o carro de Rally, ele recebe uma hole cage né, que é uma gaiola em estrutura tubular para segurança, toda a parte de acabamento térmico e sonoro né, acústico do carro de rua é removido os bancos originais são substituídos por bancos concha de competição cinto de segurança de seis pontos e um volante de competição o painel é mantido o painel original né, onde é acrescentado apenas aqui uma mesa de navegação mas mantém o painel original vamos só fazer uma comparação rápida aqui com o carro de rua vamos lá, o carro de rua trancado aqui também o carro de rua né, só para vocês perceberem né bancos, volante, bem diferente aí do carro de corrida e para finalizar, vamos abrir aqui, eu vou mostrar para vocês a parte do motor né, que é o maior dúvida aí de todo mundo ah, mas o que vocês usam nos carros de corrida em relação ao carro de rua e aí está a grande surpresa né, esse é um carro original motor 2.4, como o rail turbo diesel né, todo original e aqui eu vou mostrar para vocês o motor do carro de rally exatamente o mesmo motor do carro de rua o mesmo motor, a mesma turbina nós temos aqui de diferença apenas o sistema de filtro de ar né, se vocês compararem um com o outro e principalmente a parte de desenvolvimento eletrônico né enquanto para o carro de rua a SF Chips faz um desenvolvimento visando sim a performance mas sem abrir mão de um ótimo resultado de consumo de um carro para o uso diário aqui no carro de rally a gente já consegue ter um desenvolvimento aí sim voltado 100% para a linha race e voltado para a competição mas em motores, em powertrains exatamente idênticos então o que você vê no carro de rua é praticamente o que você vê no carro de rally acrescentando é claro toda a parte de segurança e a parte aí de suspensão para ter maior performance e 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